No pescoço, as marcas do ferimento que por pouco não custou a vida da educadora. A linha chilena, que é altamente cortante, atingiu também um dos dedos de Meire. Ela conta que tudo aconteceu quando passava de moto pela Avenida das Nações, no Parque das Nações, em Aparecida, no último fim de semana. Felizmente, Meire estava em baixa velocidade. Ela pegou no meu pescoço e o que acontece? Nessa hora, eu tirei com o dedo de indicador, fui tentar tirar com o dedo de indicador esquerdo, foi a hora que cortou o dedo realmente. Que aí eu já estava parando, já estava bem devagar, eu já estava parando já. Se você tivesse mais rápido, o que você acha que poderia ter acontecido? Ah, eu acho que se tivesse atingido a jugular e sangrasse, seria difícil de estancar o sangue. A Meire anda de moto há mais de 10 anos e nunca passou por uma situação como essa. Ela sempre usou essa antena para se proteger. Mas há umas três semanas, a antena dela quebrou. E justamente no período em que ela estava sem o equipamento, é que aconteceu esse acidente. O Meire, agora você já está protegida de novo, mas no dia que a linha de Cerol, a linha chilena, te atingiu, não tinha o equipamento? Não, não tinha. Você tinha percebido movimentação de crianças, jovens soltando pipa? Na verdade, não. Eu fui perceber depois que eu tive, que eu estava bem devagar. Então, eu desci e olhei e vi que tinha alguém soltando pipa. Eu olhei para trás, vi alguém correndo, não sabia por quê, se era o que tinha acontecido. Mas, enfim, não associei muita coisa à outra. Eu estava preocupada mais comigo. O acidente aconteceu a poucos metros da base da Guarda Civil. Em nota, a assessoria da Prefeitura disse que todos os anos promove a campanha A Vida por um Fio para conscientizar a população e coibir o uso de linhas cortantes. No ano passado, foram apreendidos mais de mil carretéis com esse tipo de linha. Essa brincadeira tem que continuar sendo uma diversão. E não essa diversão tornar uma possível morte ou um acidente dos outros.